No quarto Lollipop, os participantes contavam os bastidores da entrada no Big Brother Brasil 22. Enquanto alguns precisaram rescindir contratos com empresas para entrar na casa, Vinícius estava contando as moedas para comprar roupas e chegar no reality, ao menos. Bem vestido. Foi o que ele contou aos colegas durante o bate-papo. Eliezer contou que não pensou muito no futuro de sua empresa quando recebeu o convite. Enquanto Bruna Gonçalves falou dos contratos de publicidade que precisou recusar para evitar conflitos de interesses. Por sua vez, o bacharel em direito reforçou que não existia outra opção a não ser chegar à casa mais vigiada do Brasil. Sabe meu saldo no banco, antes de vir pra cá? 50 centavos. Eu comprei cueca, comprei meia, blusinha, um shortinho, tudo porque eu precisava estar aqui. Não tinha outra opção. Eu gastei uns 300 reais só de roupa, revelou Vinícius. Vinícius ainda reforçou que não foi a primeira vez que tentou se inscrever no reality. Ele chegou a gravar um vídeo no qual simula a famosa cadeira elétrica, entrevista dos participantes na casa. Então, segundo o cearense, o Big Brother Brasil 22 de fato, foi uma oportunidade de vida. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, e se inscrever em nosso canal, para ficar por dentro das notícias dos famosos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!